Esse carro entra no radar da viatura policial. O condutor percebe que está sendo seguido e decide que é hora de acelerar. Os policiais mantêm o alvo na mira o tempo todo. As manobras do condutor são arriscadas. Ele demonstra perícia na pilotagem. Mas será que vai ser suficiente para driblar a experiência do piloto policial? Nem ouse piscar os olhos. Acompanhe cada detalhe dessa corrida eletrizante. A velocidade aumenta e a perseguição vai ficando mais emocionante. São cenas de tirar o fôlego. Quem vai levar a melhor ao fim dessa disputa? Os outros veículos da pista simplesmente são ignorados pelo condutor em fuga. Agora na área urbana o perigo é ainda mais elevado. As ruas são mais estreitas e há muitos carros e pedestres por perto. O acompanhamento já dura alguns minutos e nada do motorista parado. Até que uma conversão errada acaba com a graça do meliante. Fim da linha. O dublê de piloto será conduzido para a delegacia. A partir de agora você passa a acompanhar imagens de tirar o fôlego. A moto logo à frente desobedece a ordem do policial para encostar. O condutor acelera ao máximo. Ele conhece bem a região e parece procurar uma rota de fuga. O sem noção quebra todas as regras de trânsito. Pilota sem o mínimo cuidado com os outros veículos da via. O perigo é constante. A tensão cresce a cada curva. O metido a esperto tenta uma jogada de mestre e faz uma aposta alta. O aloprado abandona a moto e foge a pé por um beco da comunidade. A caçada continua numa incursão. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta que eu vou derrubar. Abre a porta que eu vou derrubar. Abre a porta que eu vou derrubar. Abre a porta, chefão. Abre a porta que eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Abre a porta, tio. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. O jogo acabou para o motoqueiro veloz. O prejuízo da corrida insana deixa uma dura lição.